Hoje é dia 15 de abril de 2022, são 12 horas e 10 minutos, sexta-feira em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta aula. Lendas do Oásis. Lendas do Oásis é uma produção de Malbataan. Malbataan é um heteronômio, é um pseudônimo utilizado pelo professor Júlio César. Demelo, com dois L e Z, Souza, com um Z. O professor Júlio César dizia que tanto o seu nome, quanto o nome criado por ele, Malbataan, todos eles, todas as etapas do nome possuem cinco letras. E o professor Júlio César criou o heteronômio, quer dizer, um pseudônimo com biografia, com nacionalidade, cor da pele, uma história, de onde veio, quando morreu, o que fez, onde estudou. Ele criou este personagem com vida própria porque, na sua época, os editores dos jornais davam preferência para autores estrangeiros. E ele levou a sua produção até o editor, colocou lá, nas mãos do editor, o editor na frente dele, colocou a sua obra sobre a mesa, um peso de papel em cima e nunca mais olhou. Percebendo isso, ele retornou lá, buscou esse material, o editor nem viu falta, ele pegou em cima da mesa do editor, justamente onde ele havia deixado, onde ele havia posto, ele o deixou. E o editor retornou, posteriormente, dizendo que aquela obra era de um estrangeiro, americano, inglês, chamado Richard H., salvo o equilíbrio da memória. E aí sim, o editor deu a devida veemência e com isto a obra foi aprela. Então, o professor Júlio César percebeu que ele teria que se utilizar de um pseudônimo. Então, ele criou um personagem, um árabe, com uma história, um árabe mais velho que ele, dez anos. Uma história, onde nasceu, onde estudou, o que fez, onde morreu. E esse árabe, cujo nome ele deu Maltaan, era dez anos mais velho que ele, conforme nós o dissemos, e escreveu vários livros, segundo a história, a biografia do árabe, ele escreveu na língua turca e era traduzido para o português, como um indivíduo, cuja história também é um heteronômio criado pelo próprio professor. Desde os onze anos de idade, Júlio César de Mello e Souza é muito criativo, muito produtivo. Ele escreveu um jornalzinho, com onze anos de idade, na escola, um livretto, feito à mão, desenhado à mão, escrito manualmente, sem digitação, escrito à mão mesmo. E foi um veículo de comunicação entre os alunos da sua escola. Nesta época, ele apresentou o pseudônimo de Salomão IV. E assim foi, durante vinte anos, Maltaan convivendo com Júlio César de Mello e Souza, que depois dessas primeiras produções, o professor Júlio César era um professor emérito de matemática, muito comunicativo, muito carismático, então as aulas dele eram muito concorridas, sempre em salas muito cheias. Na faculdade, as pessoas deixavam de assistir a aula de outros professores para assistir às aulas de matemática dele. E, na época, as aulas eram ministradas em locais diferentes, ele precisava ter viagens demoradas de trem para chegar a esses locais. E chegava lá, a alegria estava pronta. Todas as pessoas que conheciam o nome Júlio César de Mello e Souza iam, alegremente, para ver aquele show mesmo. Numa dessas aulas, vinte anos depois, uma fã de Maltaan e fã do professor Júlio César, assistindo as palavras, recordando-se dos escritos de Maltaan, levantou a mão no meio do público e disse, professor, eu sou fã de seus trabalhos e sou fã de Maltaan. Pelo que eu estou observando, o árabe Maltaan é uma criação sua, não é isso? O senhor é que é o Maltaan, não é? E aí ele não teve como negar. Então, depois de vinte anos no anonimato, o professor Júlio César se identifica com o senhor Maltaan. Então, vamos à biografia de Maltaan. Ali, Iezid, Is, Edim, Ibn, Salim Maltaan, famoso escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana. Nasceu em seis de maio de mil oitocentos e oitenta e cinco, dez anos mais velho que o professor Júlio César. Na aldeia de Musalit, nas proximidades da antiga cidade de Meca, fez seus primeiros estudos no Cairo e, mais tarde, transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o seu curso de ciências sociais. Dato desta época, os seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados originalmente no idioma turco, em jornais e revistas. A convite de seu amigo Emir, Abdel, Aziz, Ban, Ibrahim, exerceu Maltaan durante vários anos o cargo. De Quai Macan, que seria o prefeito, na cidade de Almedina, tendo desempenhado as suas funções administrativas, com rara inteligência e habilidade. Conseguiu mais de vez evitar graves incidentes entre peregrinos e autoridades locais, procurando dispensar valiosa e desinteressada proteção aos estrangeiros ilustres, que visitavam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai, em 1912, recebeu Maltaan uma grande herança. Abandonou, então, o cargo que exercia em Almedina, o cargo de Quai Macan, o prefeito, e iniciou uma longa viagem por várias partes do mundo, atravessando China, Japão, Rússia, grande parte da Índia e Europa, observando costumes, tradições, hábitos dos diferentes povos. Entre suas obras mais notáveis, citam-se as seguintes, Roma, L. Cali, L. Al-Samira, Saba, La, Mulya, Maktou, lendas do deserto, mortírias da Armênia e tantas outras, foi ferida em combate em julho de 1921. As proximidades de El-Réad, quando lutava pela liberdade de uma pequenina tribo da Arábia Central. Malbataan, em Sete da Lua de Rediá, 1904, no oásis de Alíbia, apresenta uma dedicatória desta obra à sua amada. Escuta, ô beduína, quando abandonastes a minha autenda, tomei do cálamo e escrevi teu nome na capa do meu alcora. Iás, 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 Iás. E todos os dias, no silêncio da prece, junto a este edição, a saudade vem como o tigre abramia. Abramia, no fundo do meu coração. Sem barulho, pode ser? Sim, porque senão eu não dou conta de ler, tá bom? Sim, sim, sim. Pode ser? Sem barulho? Pode? Conversa com você. Pode ser? Sem barulho? Não vou esperar, né? Você não respondeu. Éss, Sam, Aleica. A minha promessa, ô beduína, promessa que não foi escrita nas areias incertas do deserto. E é por isso, Iás, Iás, que verás o teu nome repetido, 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 repetido em quase todas as páginas deste livro santo. Só lá, sabe a verdade, só lá, por testemunha, a Úrsala. Nós estamos na página 145. O Mareco Dourado é o título desta lenda que será contada por Malba Taran. Aquele velho beduína, meu amigo, que há pouco conduziu os nossos cameros para oásis de... De João, é um verdadeiro cheque entre os contadores de história. Ainda ontem, depois da última prece, achava-me descuidado à porta de minha tenda, quando ele passou vagaroso, medindo os passos pelos sulcos que fazia na areia. Chamei-o cordialmente, dei-lhe um punhado de sal, uma fatia de pão, e lhe afirma-me, ó beduíno, ora lá, que me conduziu, aliás, o que te conduziu até a minha tenda? Conta-me, uma daquelas deleitosas histórias que nos fazem recordar Os tempos mais gloriosos do país dos árvores. Sem dizer palavra, ele enterrou a lança ao chão. Sentou-se na areia diante de mim, cruzou as pernas e pôs-se a citar a lua, que já ia alta no céu. Decorrendo um largo período de silêncio, baixou o rosto, apoiou, apoiou a cabeça nas mãos e assim começou, depois de pronunciar as letras místicas do Al-Qurá. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, conta-se que, uma noite, o sultão Arun al-Rashid, emir dos crentes, disfarçou-se em mercador e, acompanhado do astucioso Ji Afar, seu grão-vizir, saiu a passear pelos bairros mais humildes da gloriosa Báguida. Em dado momento, ao entrar numa praça, avistou o monarca vários homens sentados ao redor de uma fogueira. palestravam, ah, palestravam, palestravam animadamente. Em voz alta, e a conversa era entrecortada de pragas terríveis, risos estridentes. O sultão parou indeciso. Nada de vez o vencear daquela gente, ó califa, observou o grão-vizir. Já os reconheci. São soldados que regressaram há poucos dias de uma expedição à Kerbella. Concedi-lhes permissão para acamparem dentro da cidade, mas pretendendo, mas pretendo, o mais breve possível, transferi-los para outra margem. São súbditos dedicados, que não sabem quebrar a disciplina, que aprenderam entre as agruras da vida militar. Se assim o é, retorquiu o califa. Aproximemos-nos daqueles tagarelas, pois estou desejoso de ouvir o que dizem, quais são os episódios tão interessantes que contam com tanta alegria. Giafar apagou a lanterna, que trazia e conduziu o monarca para um recanto junto de uma árvore, de onde tudo podiam ouvir, podiam observar, sem que fossem percebidos. Tão bem como ouvir com segurança as palestras dos soldados. Cabe-me agora a vez de falar, dizia um dos jovens a seus companheiros, o que mais desejo na vida é fazer uma viagem marítima. ouvi contar que o mar é em qualquer momento mil vezes mais perigoso do que o deserto e que os marujos temerários encontram no meio das ondas aventuras imprevistas, aventuras maravilhosas. O meu sonho é, portanto, entrar para uma destas galeras que percorrem durante largos e longos anos os mares da Índia, os mares da China. Quanto a mim, contraveio outro soldado. Não ambiciono a vida incerta de marujo que tanto seduz abril abide abril adide sou modesto não maldigo o destino que me fez soldado. Sempre desejei possuir uma pequena propriedade longe da cidade onde pudesse cultivar uma horta dedicar-me à plantação. Gostaria de levar alheio longe das agitações, das lutas, a minha vida tranquila e lavrador. E tu, ó, Zumbul? Perguntou um dos beluínos interpelando o companheiro que se achava ao seu lado. Qual é a sua ambição na vida? Quererá escolher ceboas na horta de Ibni Araf ou fazer T. Comandante da galera de Abil Amir Zumbul com uma vara revolvia despreocupado as brasas as brasas da fogueira alegres. É um desses tipos raros de gênio alegre desta bocado que sabem abrir no meio em que vivem a estrada livre a estrada livre da popularidade. querem saber afinal o que mais desejam respondeu Zumbul sem descitar sem deixar de olhar o fogo que crepitava fazendo revolutear sobre ele uma ronda sem ritmo uma porção de argueiros luminosos perilâmpulos ignescentes volatilizavam ante o seu ser querem saber qual é a missão a única a única missão de minha vida comer 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 exclamaram em coro os ouvintes seria possível que Zumbul ou gaiato tivesse a alma assim tão despida de ambições para só se deleitar ou para só se deixar levar pelas seduções da gula julgo-me livre da pecha de glutão continuo Zumbul mas desde que me alistei no exército do califa não tenho feito outra coisa se não passar fome chego às vezes a invejar a sorte dos caminhos que viajam oito dias sem comer quando eu a trabalhar durante um mês não levo a boca a casca de uma tâmara seca estou certo de que poderia exibir-me na pérsia como faquir jejuador sem que os mais santos pudessem levar-me a palma da abstinência abstinência pronga o meu único desejo como soldado do sultão é meus amigos comer a comer um dia ao menos até ficar farto até ficar satisfeito os motejos chufas risadas com que os soldados acolheram as palavras de Zumbum enfureceram Arun ao Ras Xim este atrevido insultou o meu murmurou o sultão ao ouvido de Jiafar voltemos ao palácio eu quero castigá-lo o mais depressa possível nunca mais ele terá ousadia de queixar-se do passadio abundante que eu propinava aos guerreiros do e sua repetida este atrevido insultou-me murmurou o sultão ao ouvir Jiafar voltemos ao palácio eu quero castigá-lo o mais depressa possível nunca mais ele terá ousadia de queixar-se do passadio abundante que eu propinava aos guerreiros do islam no dia no dia seguinte abril adid ibn zarafó e zumbum foram levados ao palácio de arum al ras chique os três soldados não ocultaram o espanto com que se confundia pois nenhum deles encontrará meio de explicar o mistério daquele intempestivo daquele estranho comparecimento da presença do sultão recebeu-vos o monarca com a maior solenidade nos divãs da audiência e sem referir-se a palestra que tinha ouvido durante a excursão noturna assim o disse resolvi conceder-vos pelos bons serviços prestados em campanha as seguintes recompensas abdil adib não abil adib vai ser nomeado fiscal dos negócios das especiarias e poderá viajar durante o tempo que quiser na galera de minha propriedade que faz todos os anos uma viagem a ser serendip o valente eblim araf irá ser por mim presenteado com um pequeno oásis em bachil rico de plantações onde poderá por muitos anos entregar-se ao cultivo da terra beneficiando-se com os frutos do seu trabalho e a azumburo finalmente antes de ser desligado do exército vou oferecer-lhe um lauto banquete na certeza de conceder-lhe assim a recompensa que mais o ambicionado e no mesmo instante zumbum foi conduzido a um salão vizinho onde já se achava preparada mesa suntuosa mesa lal apictosa com manjares deliciosos bolos frutas frutas heladas no meio do deserto doces mil iguarias finíssimas senta aqui vim fica perto só estou me mostrando a foto assim ó então senta 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 aqui por favor senta continuando tá quietinho tá sem barulho por ordem do sultão zumbum acomodou-se sobre uma larga almofada e os escravos começaram a ser vir-lhe os acepintes mais finos sem barulho pode ser 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 sem barulho posso continuar lendo? sim obrigado por ordem do sultão zumbum acomodou-se sobre uma larga almofada os escravos começaram a servir-lhe os acerpipes mais finos trouxeram de início duas ou três qualidades de sopas que se seguiam diversos pratos de peixes peixe quero peixe quero peixe legumes vieram depois cebolas apreciadas batatas cozidas com lanteiga serviram ainda couve-flor com vinagre bifes de caneiros bifes de caneiros vitela guisada com lentilha lebre 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 assada com óleo de tomate e pimenta pastéis de galinho camarão zumbum servia-se fartamente comendo tudo comendo tudo sem parar de pé junto à porta os braços cruzados sobre o peito o sultão assistia assombrado aquela demonstração incrível de clutonaria para completar o pasto zumbum ainda comeu algumas peras duas ou três maçãs uma fatia de melão uvas congeladas em meio ao deserto tamaras doces não recusou também bolos não recusou os açúcares as tortas de melo depois de largo e demorado repasto o sultão pergunta estás farto zumbum vendo-o pedir um javo para lavar as mãos por la oh emir dos crentes respondeu comilão estou completamente satisfeito come tanto tanto que se tentasse engolir agora meio grão de arroz ah na certa cairia agora fulminado por congestão cerebral ao ouvir tais palavras o sultão bateu palmas então uma escrava com um novo prato exalando um delicioso aroma era um marreco dourado ao molho de vinho condimentado com excessivo zelo pelo mais hábil cozinheiro do califado ao avistar o marreco zumbu ficou estonteado quem poderia resistir a tentação de um manjar um manjar como aquele que achas deste marreco zumbu perguntou o sultão não quererás provar um pedacinho uma zita ao menos o soldado não hesitou será um pecado a alteza recusar um manjar digno de mal com ele a oração e a paz vou tocar apenas numa pequenina asa deste marreco dourado depois de comer as asas zumbu quis tirar um pedacito do peito e mais um pedacito aqui mais um pedacito ali de bocado em bocado acabou devorando o marreco inteiro só restaram os ossos zumbu exclamou então arum al-rashi disseste-me a pouco que já estava saciado farto cheio estava satisfeito assim o disseste e afinal acabaste comendo ainda um marreco inteiro tivesse portanto a ousadia de mentir ao teu bem para o vigário de Allah o teu crime gravíssimo merece a mais severa punição vai ser enforcado imediatamente sentindo-se culpado e irremediavelmente perdido zumbu ajoelhou-se aos pés do sultão e depois de beijar humildemente a terra entre as mãos assim falou bem o sei ó comendador dos crentes que vossa sentença é justa e que eu mereço pagar com a vida a infâmia de ter mentido para aquele que é o meu amo que é o meu senhor desejo se de vós merecer esta graça fazer o último pedido fala ordenou se o teu último desejo for simples razoável não deixarei de atender é este o consolo a que tem direito os que são levados ao carrasco respondeu zumbu queria apenas que vossa majestade mandasse reunir nesta sala todos os amigos que serviram comigo em carna bela serás atendido replicou o sultão momentos depois por ordem do califa começaram a chegar os amigos de zumbu entraram para o salão dez vinte cinquenta e muitos outros soldados eram todos amigos do condenado o sultão que se achava junto a porta ao lado de zumbu ao perceber que o salão já estava repleto e que os soldados comprimindo-se uns aos outros mal podiam respirar disse basta não mande buscar mais ninguém nesta sala não cabe nem mais uma agulha perdão ó emir dos crentes observou zumbu o vosso salão está repleto mas eu vou fazer com que apareça muito espaço vazio dentre eles e adiantando-se alguns passos gritou soldados o nosso glorioso soberano sultão Arul Al-Rashid Califa de Bagdá quer entrar agora neste salão lugar para lugar para o vigário de Alá lugar para o sultão aquela ordem repercutiu como uma bomba no meio dos soldados comprimiram-se todos ainda ainda mais e no mesmo instante formou-se no meio do salão um grande círculo vazio para dentro do qual o sultão foi conduzido com todas as homenagens rei então assim o disse Zumbu o que se passou nesse recinto quando eu anunciei o nome de vossa majestade foi um verdadeiro milagre o salão estava repleto mas houve dentro dele graças a boa vontade dos que se achavam lugar suficiente para o nosso glorioso soberano a mesma coisa ocorreu no meu estômago quando marreco dourado surgiu enchendo o ar com seu aroma inebriante as comidas comprimiram-se e o marreco que ao sultão dos manjares pode entrar pode entrar sem constrangimento arom arom al-rashiri achou graça achou graça na original estratagema de Zumbu e revogou a sentença de morte que pouco antes havia proferido e dizem alá porém a mais sábio que o inteligente soldado passou a exercer um cargo de confiança no palácio do sultão quando o sheik terminou a narrativa a lua já havia subido tanto no meio do céu do céu estrelado que a lança do beduíno na claridade imensa do luar do deserto não não mais fazia sombra no chão uma apresentação desta obra Mauro Batahan mestre escreveu contos e lendas que vem fascinando gerações e gerações de leitores nas 15 histórias aqui apresentadas em cenários diversos escaldantes areias do deserto gélida ucrânia imperial viena misteriosa índia monadas príncipes sultons sheikas rabinos beduínos dançarinas hindus poderosos governantes humildes escravos vivem amores proibidos são tentados pela vaidade conhecem as injustiças das punições são premiados pelos gestos de amizade suas descobertas suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências mas buscar a sabedoria por meio da reflexão e da ética esta obra é resultado do programa nacional do livro didático do estado de São Paulo 2000 2002 Senhor Jesus gratidão professor Júlio César de Mello de Souza gratidão amigas espirituais que tanto fizeram para que regularmente pudéssemos nos reencontrar nesta oportunidade buscando valores permanentes para a nossa realidade maior gratidão a todos vocês que acompanharam essas nossas leituras gratidão gratidão Obrigado.